Uma dúvida muito comum das pessoas que convivem com o transtorno do pânico é até que ponto o nosso código genético, quer dizer, o nosso DNA pode influenciar e pode ser decisivo para o aparecimento de transtornos ansiosos como o pânico. Será que existe um gene, uma parte lá do nosso DNA onde está escrito que a gente vai necessariamente desenvolver um transtorno do pânico? Até que ponto existe um risco aumentado se alguém na família tem um transtorno do pânico no sentido de que os outros familiares também vão desenvolver? Será que existem marcadores bioquímicos que conseguem predizer de forma mais antecipada se uma pessoa vai ter o transtorno pânico ou não? Inclusive, será que se eu fizer um mapeamento genético do meu genoma eu consigo predizer quais remédios vão funcionar mais, quais não vão funcionar? Quer dizer, a genética influenciando não só a causa do problema como ajustando e modulando o tratamento Então são várias questões envolvidas entre a genética e o transtorno do pânico e sobre essas questões que eu vou falar nessa aula de hoje Os distúrbios psiquiátricos, de maneira geral, a gente fala que são multicausais quer dizer, são várias coisas, várias questões que podem influenciar no aparecimento das doenças mentais por exemplo, o ambiente, a alimentação, os níveis de estresse e o componente genético, quer dizer, o que está escrito lá no nosso DNA que é a receita de bolo do funcionamento do nosso corpo O DNA define uma série de coisas do nosso organismo a cor do olho, a cor do cabelo, alguns traços corporais existe uma relação de causa e efeito em alguns aspectos do nosso corpo o que está escrito no DNA e como o nosso corpo vai ser como o nosso organismo vai funcionar inclusive em relação ao aparecimento de várias doenças e algumas doenças não psiquiátricas são sabidamente de causas genéticas como por exemplo, a síndrome de Down que é a trissomia do cromossomo 21 então tem uma alteração genética ali no nosso código vai ter uma manifestação clínica vai ter algumas alterações corporais para algumas doenças, isso é muito claro é muito bem estabelecida essa relação causa e efeito nos distúrbios psiquiátricos, como no transtorno pânico isso não fica tão claro porque são várias as causas nesse sentido, a contribuição de um único gene individualmente no aparecimento do transtorno pânico acaba sendo muito pequena quer dizer, são necessários vários genes alterações em vários genes para que ocorra uma maior susceptibilidade da pessoa a vir a desenvolver o transtorno do pânico então é uma contribuição pequena e aditiva acabam sendo necessárias várias alterações para apresentar um transtorno de humor como o transtorno do pânico e ainda mais, esses mesmos genes que são encontrados em pessoas que sabidamente têm o transtorno do pânico também são encontrados em pessoas que não têm o transtorno do pânico ou qualquer outro transtorno psiquiátrico então, a existência de alguns genes que predispõem a existência e o surgimento do pânico não quer dizer necessariamente que a pessoa vai ter a doença porque eles também estão presentes em pessoas que não têm nenhum distúrbio psiquiátrico mas a presença dessas alterações genéticas pode sim predispor a pessoa em algum momento da vida apresentar o quadro do pânico se outras esferas da sua vida contribuírem para tal como, por exemplo, um sono de má qualidade estresse no ambiente de trabalho ausência de lazer uma alimentação inadequada então, tudo isso pode contribuir para o aparecimento do pânico uma pessoa que já é geneticamente susceptível então, como uma alteração genética pode provocar um transtorno do pânico? são quatro os mecanismos principais que podem acontecer para alterações genéticas provocarem ou contribuírem no aparecimento do transtorno do pânico lembrando que o modelo biológico que explica os sintomas do transtorno do pânico remete à ideia daqueles neurotransmissores quer dizer, como as células se falam umas com as outras então, temos vários neurotransmissores no nosso corpo como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina então, quem tem o transtorno do pânico de alguma forma tem esses neurotransmissores desregulados então, como o nosso DNA, algumas alterações nos nossos genes poderiam causar os sintomas do pânico? o que os estudos mostram é que dependendo de qual gene tem alguma alteração específica isso impacta em áreas e sintomas diferentes do transtorno do pânico e como essa relação entre uma alteração no DNA e o aparecimento de sintomas do pânico? o que alguns estudos mostram é que dependendo do tipo de alteração que acontece no nosso DNA apareceria algumas classes de sintomas e algumas alterações mais específicas e essas alterações poderiam ser divididas em quatro grupos principais a primeira delas seriam as alterações cognitivas quer dizer, uma alteração específica no DNA seria responsável por uma predominância de sintomas relacionadas à atenção, à percepção do próprio corpo a interpretação do ambiente e de sensações corpóreas um outro grupo de genes, quando alterados seria responsável por alterações estruturais na anatomia do nosso cérebro comprometendo a integridade de alguns circuitos cerebrais que nós temos então, esses circuitos mal formados, assim por dizer poderiam causar os sintomas do pânico um outro grupo específico de alterações em genes seria responsável pelo comprometimento da transmissão de alguns neurotransmissores algumas proteínas mensageiras, inclusive de hormônios então, é como se causasse um problema de comunicação do nosso corpo para com ele mesmo e o quarto e último grupo de alterações possíveis seria uma alteração elétrica do nosso cérebro como se ficasse comprometido a questão da geração do estímulo elétrico e da neurotransmissão que acontece no nosso cérebro então, dependendo de quais grupos de genes são alterados predominaria uma alteração mais no sentido ou mais no outro ou mais cognitivo ou causando uma alteração estrutural anatômica no nosso cérebro ou prejudicando a transmissão ou prejudicando os transmissores do nosso corpo como os neurotransmissores e por fim, pode haver um prejuízo, inclusive na atividade elétrica do nosso cérebro e uma dúvida muito comum, também no consultório de pacientes que têm um transtorno do pânico é se existe algum exame de sangue algum exame de imagem que pode ser feito para identificar de maneira mais precoce mais preventiva o transtorno do pânico e a resposta é não até hoje nunca se encontrou um marcador biológico quer dizer, alguma coisa no sangue alguma coisa numa neuroimagem, numa tomografia numa ressonância, por exemplo que prediz, assim, com certeza que a pessoa vai desenvolver um transtorno do pânico ou que a pessoa tem um transtorno do pânico que faz o diagnóstico mas quem tem um transtorno do pânico é muito importante que passe por uma avaliação clínica por uma avaliação médica, inclusive com a realização de exames não para afirmar categoricamente diagnosticar que tem o transtorno do pânico por conta dos exames mas sim para descartar outras doenças orgânicas assim por dizer, que possam imitar que possam mimetizar sintomas do pânico como por exemplo, uma alteração na tiroide alguma alteração sanguínea como uma anemia, por exemplo algum distúrbio hidroeletrolítico potássio alterado, sódio alterado uma crise convulsiva atípica e diferente algum quadro de vertigem que precisa passar por um médico otorrino, por exemplo então os exames no transtorno do pânico são importantes precisam ser feitos mas não para dar o diagnóstico mas sim para descartar outras doenças orgânicas que podem imitar o quadro e o fato que é de conhecimento comum é que familiares de pessoas com algum transtorno psiquiátrico tem uma chance maior de também vir apresentar qualquer outro transtorno psiquiátrico então isso seria assim pelo ambiente, pela genética, pelos dois e para o transtorno do pânico especificamente sabe-se que se alguém na família tem um transtorno do pânico outros familiares tem uma chance maior de 5 a 17% maior na verdade desse outro familiar também apresentar o transtorno do pânico esse risco é muito maior quando acomete a pessoa mais jovem então pessoas que apresentam o transtorno do pânico com menos de 20 anos de idade os familiares de primeiro grau quer dizer, os pais, irmãos tem uma chance 17 vezes maior do que uma pessoa na população comum de apresentar o transtorno do pânico então se existe alguém na família com o transtorno do pânico é importante inclusive os demais membros da família ficarem cientes, saberem o diagnóstico porque eles mesmos têm uma chance muito grande de em algum momento da vida virem apresentar os sintomas também do transtorno do pânico e além da genética influenciar o transtorno do pânico no sentido de facilitar de aumentar a susceptibilidade que as pessoas tenham esse distúrbio psiquiátrico além da importância da genética do nosso DNA na prevenção e na tentativa de descobrir as causas do transtorno do pânico o conhecimento da genética também é importante no tratamento do distúrbio do pânico existe uma área do conhecimento que se chama farmacogenética que busca estudar como os fatores genéticos influenciam tanto no metabolismo como na resposta terapêutica de alguns fármacos quando usados no tratamento do transtorno do pânico hoje em dia com alguns testes genéticos é possível avaliar qual a chance de uma pessoa tomar um determinado remédio ter mais efeitos colaterais ter menos efeitos colaterais ter uma resposta terapêutica superior então a farmacogenética acaba tendo uma função de individualizar o tratamento porque normalmente as medicações acabam sendo usadas de forma empírica quer dizer, a gente vai testando a gente sabe que as medicações têm uma eficácia todas muito parecidas o que acaba variando para um paciente ou para o outro são os efeitos colaterais mas não tem como saber de antemão qual vai ser o remédio que vai causar menos efeito colateral qual vai ter uma eficácia maior então esses estudos farmacogenéticos aumentam a probabilidade também não oferece nenhuma certeza mas de dar uma medicação um pouco mais ajustado que tenha uma chance maior de ter um resultado melhor para o paciente então concluindo apesar de todos os esforços todos os estudos que buscam mapear entender qual é a relação do nosso DNA da nossa genética com o transtorno pânico não se encontrou ainda um gene exato uma parte do código do DNA específica que cause o transtorno pânico isso acontece na verdade talvez não seja nem por questões de limitações de técnica mas pela própria complexidade da doença afinal de contas o pânico tem sintomas cognitivos quer dizer alterações do pensamento alterações comportamentais muitos sintomas físicos e mesmo dentro do transtorno pânico existem alguns subtipos então existem pessoas que tem mais sintomas cardíacos como palpitação dor no peito outras pessoas tem mais sintomas respiratórios então falta de ar sensação de sufocamento então não existe uma única alteração clara para buscar uma causa é um quadro complexo que inclusive tem componentes sociais antropológicos e ambientais muito importantes e a própria questão da genética da importância do DNA no aparecimento de sintomas hoje em dia com a questão da epigenética vem sendo um pouco questionada no seguinte sentido o que é a epigenética é como o ambiente alimentação o modo como a gente vive influenciam na expressão de genes ou não quer dizer a gente pode ter genes que predisporiam que fariam com que alguma doença aparecesse mas se a gente toma algumas medidas a gente tem a capacidade de silenciar ou de ativar esses genes então nesse sentido o DNA não seria mais o determinante principal para o aparecimento de doenças inclusive como pânico uma vez que dependendo da alimentação do estilo de vida do uso de medicações esses genes que fariam com que alguma doença aparecesse eles podem eles podem simplesmente ser silenciados quer dizer eles estão ali presentes a pessoa tem uma vulnerabilidade maior mas pelas condições de vida dela ela acaba silenciando esse gene e por fim importante teria também o impacto na sua família se você tem o transtorno pânico não só pelas suas dificuldades pelas limitações que o transtorno pânico pode trazer mas pelo fato de que os seus próprios familiares também tem o risco aumentado de em algum momento da vida desenvolver o transtorno pânico então é importante que você entenda que você consiga explicar para eles o que se trata o distúrbio o que pode acontecer para eles mesmos ficarem alerta se alguns sintomas começarem a aparecer já que eles têm uma chance aumentada de desenvolver o transtorno do pânico se você gostou desse vídeo e quer receber outros sobre o transtorno do pânico sobre a ansiedade de maneira geral basta se inscrever aqui no canal no canal o transtorno do pânico